Boa noite a todos. Adelino Denk, secretário de Desenvolvimento Econômico de Saumento do Sul. Estamos hoje nesse projeto de internacionalização, oportunidades e estratégias para alavancar os negócios nas empresas da nossa cidade, aqui de Saumento do Sul e da região. Esse projeto é uma realização da Fiesc e do SEBRAE, com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Saumento do Sul, apoio também da FACISC, FEComércio, FAESC e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Santa Catarina. E aí nós estamos hoje com os convidados, senhor Arnaldo Ribio, que é vice-presidente regional da Fiesc no Planalto Norte de Santa Catarina, o Felipe Galotti, que é o gerente de internacionalização do SEBRAE, vai nos falar aí um pouco sobre as pequenas e médias empresas, o Júlio César Teixeira, que é o presidente da Associação Industrial e Comercial de Saumento do Sul, e a senhora Maite Bustamante, que é presidente da Câmara de Comércio Exterior da Fiesc. Antes de eu passar a palavra para o senhor Arnaldo Ribio, eu gostaria de contextualizar que, para nós, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e o Instituto do Sul, através da Agência de Articulação Federal, o Calico, fizemos essa parceria porque temos muito interesse no desenvolvimento econômico através da internacionalização das empresas. É mais um eixo de oportunidades para alavancar o comércio exterior aqui da nossa cidade. Nós tivemos, segundo dados levantados agora até o mês de julho, 170 milhões de exportações em 2020. No ano passado, nesse mesmo período, proporcionalmente, 106 milhões. Então, nós estamos aí 30% abaixo do nosso potencial exportador do ano passado. Porém, nós já tivemos uma carteira de exportação, uma balança comercial aí na faixa de 240 a 250 milhões de dólares nas épocas áureas das exportações moveleiras da nossa região. Quanto à importação, nós temos muito a crescer ainda, nós temos aí um mercado de 23 milhões de importação em 2020. No ano passado, esse total não passou de 50 milhões. Portanto, São Bento do Sul é uma cidade com uma balança comercial muito superavitária, passando aí de 130 milhões de dólares ano. Quanto aos itens de exportação, neste ano, nós estamos aí com 68% na exportação de imóveis e 15% no setor metal mecânico. Esse percentual do setor metal mecânico foi maior no ano passado e caiu um pouco este ano. Então, a grande exportação é na área de imóveis. E aí nós temos aí o potencial de continuar crescendo tanto na indústria moveleira quanto na indústria metal mecânica, que são os dois grandes setores industriais da nossa cidade. Então, para dar as boas-vindas, eu passo agora para o vice-presidente da Fiesc, o senhor Arnaldo Rível, para fazer as suas considerações. Ok, boa noite a todos. Eu sou Arnaldo Rível, vice-presidente regional da Fiesc, aqui do Planalto Norte. Também sou presidente da Câmara Moveleiro da Fiesc e diretor da Móveis Weirman. Inicialmente, eu quero agradecer aqui a oportunidade de poder participar do evento como este. Eu acho que é um evento de grande importância para mostrar um pouco às empresas as oportunidades que o mercado oferece às empresas e principalmente aquelas que ainda não têm um mercado internacional. Eu acho que é um momento muito bom de se alavancar novos negócios, tanto na exportação quanto na importação. Portanto, considero o evento de grande valia, principalmente, e volto a dizer, para as empresas que ainda não estão no mercado internacional. E aqui eu quero deixar o meu agradecimento e tenho certeza absoluta que o aproveitamento das empresas, ou das pessoas que estão participando, vai ser de grande valia, porque vamos ter a oportunidade de mostrar um pouco o que é o mercado internacional. É isso que eu tenho a dizer e fico aqui à disposição por esse tempo, em tudo que eu puder responder e ser útil em passar algumas informações. Devo dizer que a empresa que eu participo já exporta desde 1982, temos uma larga experiência e acho que é de grande valia ter esse mercado internacional como nossos clientes. Portanto, temos que aproveitar todas as oportunidades que os mercados nos oferecem. Muito obrigado. Ok, obrigado, senhor Arnaldo. Passamos agora, então, a palavra para o Júlio César Teixeira, presidente da Associação Empresarial de Saumento do Sul. Microfone. Boa noite a todos, perdão. É um prazer estar com vocês nessa noite, nesse evento de grande importância para todos nós. Vamos desejar uma boa noite para o senhor Arnaldo, doutora Maite, Felipe, Adelino, pessoal que está nos acompanhando nas mídias sociais, principalmente no YouTube. É um tema muito importante, a internacionalização de empresas. Sou diretor da Data Stream Sistemas, é uma empresa desenvolvedora de ERP. Nós já temos uma experiência de exportação do nosso software e também temos a experiência de importação de alguns componentes da nossa ferramenta de uso do dia a dia. Sou o CEO da Territon Online, que é uma startup que tem três anos de vida e também estou presidente da Associação Empresarial de Saumento do Sul. E desde já também colocamos a nossa associação à disposição de todos vocês, pequenos, médios, empresários e empreendedores, para que possamos juntos alavancar cada vez mais os negócios da nossa região. Uma boa noite a todos e um bom evento. Nós estamos à disposição para ajudar no que for necessário. Obrigado. Valeu, obrigado, seu Júlio. E agora, para nós iniciarmos aí a nossa conversa sobre internacionalização de empresas, vamos iniciar com a senhora Maite Bustamante, que é presidente da Câmara de Comércio Exterior da Fiesc. E aí, para nós, dentro daquelas informações iniciais que eu já havia contextualizado aí, quais seriam as principais estratégias, senhora Maite, para que as empresas possam acessar o mercado internacional, principalmente agora, considerando esse período atípico que nós estamos vivendo, aí de transformação digital, aí de pandemia, de um lado, as pessoas um pouco desconfiadas ainda, quanto à retomada da economia, embora a gente já esteja vendo aí uma intensificação muito grande, principalmente aí no nosso segmento, aí da nossa indústria moveleira, como é que a senhora vê aí essas estratégias, que oportunidades os empresários podem visualizar nesses próximos meses aí no mercado internacional? O que a senhora tem a compartilhar sobre essa questão aí? Boa noite, secretário Adelino, muito obrigada pela apresentação, pela pergunta, mas, inicialmente, permita-me cumprimentar ao vice-presidente Arnaldo Hilbert da Fiesc, ao presidente da Associação Comercial, ao senhor Júlio, dar também um cumprimento especial ao meu parceiro e colega de internacionalização, Felipe Galotti, do Sebrae. E, em relação a sua pergunta, não poderia ser mais apropriada, porque o momento é extremamente pontual e enriquecedor para falarmos da internacionalização. e o que é que nós, do Sistema Fiesc, primeiro, ah, me esqueci antes de vai dar e transmitir um cumprimento especial do nosso presidente do Sistema Fiesc, Mário César de Aguiar, e compartilhar com vocês que, justamente, na gestão do presidente Mário, um dos sejos estratégicos da atuação dele é a internacionalização, o que tem levado a nossa federação a trabalhar, atualmente, em desenvolver um programa chamado Intercomp, que é International Competitiveness, que, justamente, tem como objetivo trabalhar o eixo mais relevante do que uma empresa deve ter quando decide abraçar os mercados externos. E é trabalhar a competitividade. Nosso Sistema Fiesc defendemos com muita ênfase que o empresário, ele pode ser micro, ele pode ser pequeno, médio, grande, transnacional, a primeira tomada de decisão que ele tem que fazer é decidir aprender, investindo fortemente em capacitação para que ele conheça todos os meandros do que é trabalhar o mercado externo. O comércio exterior, ele tem a exportação e tem a importação. São dois processos bem diferentes no dia a dia, mas que ambos fazem parte desse processo de competitividade. E o que é competitividade? Competitividade é trabalhar as variáveis internas que o ambiente de uma empresa que produz, que compra, que vende, que contrata empregados, terceiros, que embarca, que entrega produto, tem que entregar esse produto com agregação de valor. Então, a primeira providência é se capacitar e aprender sobre o que é que efetivamente traduz a exportação e a importação. O segundo ponto é trabalhar duramente na análise de quais são essas variáveis que o empresário tem a seu alcance no ambiente interno e que são os componentes da competitividade. Se ele tem recursos financeiros suficientes para suportar, então, essa atividade, porque ele exige investimento, ele exige pessoal capacitado, profissionais que tenham conhecimento das regras e normas jurídicas, que saibam entender claramente como é que se elabora um contrato de comércio internacional, o que são as cláusulas internacionais de venda, chamadas em contêpes. E, portanto, o terceiro passo, embaixo de todo esse enmarañado de normas, de regras, de burocracia, o terceiro passo é recorrer a usar o que de melhor Estado de Santa Catarina tem, que são as suas instituições. Aí os senhores vão encontrar não somente o sistema FIES, como vão encontrar o SEBRAE, como vão encontrar as outras federações que são os apoiadores de um programa que nós desenvolvemos em parceria com o SEBRAE, e aí especificamente o Galote e eu e as nossas equipes, chamado World to Marketing, que ele ainda vai falar sobre esse programa daqui a pouco, e que é justamente o que nós entendemos que o empresário tem que aproveitar. as nossas instituições, elas têm recursos suficientes no sentido do conhecimento, das ferramentas, desses programas, e tudo isso também vem acompanhado de uma forte parceria que nós temos, não só com essas federações que nos acompanham, a FECOMERCIO, o FACISC, a Federação das Pequenas e Medias Empresas, enfim, todas as federações são as nossas apoiadoras, eu mesma, no ambiente do sistema FIESC, além de estar de presidente da Câmara de Comércio Exterior, respondo pela área de internacionalização, coordeno o ecossistema de internacionalização de Santa Catarina, e estou de chefe de gabinete da presidência FIESC. E tudo isso termina culminando em que? e na capacidade de aglutinar, de articular todos os órgãos, todos os instrumentos que nós temos a nosso alcance. Aí trabalhamos fortemente também com a PECS para poder encaminhar pedidos dos empresários de abertura de unidades do seu negócio no exterior, de realizar missões e feitas. Então, secretário Adelino, são muitas as variáveis que compõem a competitividade de uma empresa, mas quero, antes de mais nada, parabenizar os empresários aí do Planalto Norte, também de uma cidade que eu conheço muito bem, que é muito querida, e dizer que vocês aí também são vitoriosos, porque o setor moveleiro, especialmente, tem sido um carro-chefe das exportações, retomando agora, inclusive, bastante bem para o mercado americano, que é um mercado exigente, sofisticado. Então, fico aqui, seu secretário Adelino, à disposição para continuar nos dialogando sobre a internacionalização, que é um tema que me é muito caro. Muito obrigado. Muito bem. Obrigado pelas considerações, senhora Maite. Antes de eu questionar aí o Felipe, senhora Arnaldo, alguma complementação como FIES, que a senhora Maite comentou aí sobre exportações moveleiras. O senhor que está mais próximo ao empresário moveleiro, como é que o senhor está vendo aí o mercado? Como é que o senhor percebe aí a movimentação pós-pandemia aí do mercado moveleiro? Quero secretário Adelino, quero cumprimentar aí a senhora Maite, eu acho que ela foi muito, ela é sempre bem objetiva e percebe que domina bem o mercado de internacionalização. Eu acho que devo dizer de que nós aqui principalmente falando mais do setor moveleiro, pós-pandemia, tivemos aí um crescimento muito forte nos mercados e se você me perguntar hoje qual a razão de tudo isso, eu não não queria não poderia nem dizer o porquê, mas devo dizer de que o mercado moveleiro principalmente ele está no auge ele está crescendo bastante ele desenvolveu bem e devo acreditar de que aqui no planalto todas as empresas que estão no mercado internacional elas estão hoje com bastante pedidos e devo dizer também de que acho que isso vem em função de alguns algumas coisas estarem fechados principalmente na parte de turismo o pessoal tem viajado pouco e acredito que talvez devem aproveitar esse momento de arrumar as suas casas então temos que aproveitar esse momento também aproveito a dizer que a secretária de Minas de que a gente fala muito em mercado internacional e é um mercado bastante importante que nem eu já disse por outro lado nós temos que entender de que as empresas que estão exportando hoje que tem bastante pedidos não é uma coisa que surgiu de ontem para hoje esse é um mercado que você já vem investindo fornecendo produto já há mais tempo porque o mercado internacional ele tem uma característica um pouquinho diferente do mercado nacional ele não se consegue fazer nada por exemplo nenhum introduzir nenhum negócio de hoje para amanhã o mercado internacional ele é o mercado que você tem que trabalhar ele ao longo do tempo e também você não pode abandonar porque os clientes lá fora eles tem uma característica como bem foi dito pela dona Maite um pouquinho diferente do mercado do mercado nacional eles olham muito o tipo de empresa com quem eles estão trabalhando a honestidade da empresa se ela tem potencial se ela tem potencial de fazer as entregas dentro do prazo estipulado se ela dá uma garantia do produto que ela está fornecendo enfim além de toda a burocracia você tem toda essa responsabilidade de garantir ao teu cliente um produto de qualidade e principalmente de continuidade esse é um um fator muito importante que nós temos que pensar é um mercado que deve-se começar a trabalhar na primeira oportunidade deve-se fazer ele ele vai sendo feito aos poucos ele não é uma coisa que você faz ele de hoje para amanhã então todos que tem interesse nesse mercado tem que começar a planejar e planejar logo é um mercado muito importante que foi dito pela dona Maite e tem que estar nesse mercado esse mercado é muito grande esse mercado tem muitas oportunidades é isso aí secretário queria cumprimentar só muito bem senhor Arnaldo não se pode colocar todos os ovos numa cesta só então é importante as empresas que estão no mercado interno também diversificarem com o mercado externo de uma forma balanceada e principalmente como o senhor Arnaldo destacou aí a questão do planejamento antes de passar para o Felipe eu quero lembrar todos que estão nos acompanhando aqui que quem quiser fazer alguma pergunta que registrar alguma dúvida pode fazer no chat que a gente vai repassar para as pessoas que estão debatendo conosco Felipe o Felipe é o responsável pela internacionalização do SEBRAE e dentro dessas colocações que a senhora Maite já está fazendo o senhor Arnaldo também com a experiência dele de longa data na exportação moveleira como é que você vê Felipe as pequenas empresas com essa questão agora digital de muita preparação que as empresas estão fazendo como é que as pequenas empresas podem se organizar fazer esse planejamento que o senhor Arnaldo estava falando que dicas poderiam ser repassadas para quem quer começar por exemplo do zero quem não exporta nada ainda o que o SEBRAE poderia dizer para esses empresários qual é o caminho das pedras quais são as etapas que poderiam ser seguidas para que esse pessoal consiga fazer um bom planejamento e acessar o mercado internacional bom boa noite a todos obrigado Adelino pela oportunidade queria aproveitar aqui para para dar também uma boa noite a dona Maite Bustamante minha colega aí nessa empreitada da internacionalização o senhor Júlio César presidente da ACI e o senhor Arnaldo Rubel vice-presidente da regional da Fiesc respondendo a sua pergunta Adelino eu vou até aproveitar a fala do seu Arnaldo que eu acho que ele pontuou super bem a internacionalização ela não pode ser uma tomada de decisão da noite para o dia ela não pode ser algo que o empresário simplesmente olhe para uma moeda cambial alta ou alguma coisa do gênero a internacionalização ela precisa ser um processo dentro da empresa ela precisa a empresa tem que estar com essa consciência se a empresa está nascendo nós temos o conceito do Born Globals que é você já vir ao mercado com todas as etapas preenchidas no sentido da internacionalização não é algo só para quem está vindo é algo para todos nós estamos Fiesc e Sebrae defendendo essa esse posicionamento da internacionalização desta forma é para todos seja uma empresa de alimentos seja uma empresa de serviços seja uma empresa de tecnologia internacionalização ela é para todos por quê? e aí trago essa fala usando o questionamento que você me fez sobre as pequenas empresas antigamente se estruturava a empresa a gente olhava para o mercado externo a gente sempre estava buscando ir lá fora competir e ganhar novos mercados o que a gente tem que entender é que os nossos concorrentes estão aqui eles agora estão aqui falando com os nossos clientes conversando com os nossos clientes então é muito importante que uma empresa de pequeno porte uma micro e pequena empresa média e grande mas que ela tenha essa visão que ela consiga estruturar isso dentro da sua realidade e falo até mais não somente para uma empresa que está buscando exportar ou importar a empresa pode não fazer nenhuma transação internacional mas ela pode ter dentro da sua estrutura padrões conhecimento informações que sejam com esta visão internacional quando você traz essas informações e quando você faz essas melhorias dentro da sua empresa a sua empresa só tem a ganhar você só tem a ser mais competitivo e quando você fala de competitividade é isso a mensagem que a gente quer trazer é essa ser competitivo hoje no mercado é você ganhar mercados que estão próximos que não existe uma dificuldade a serem alcançados então acho que o mais importante que eu posso deixar aqui para os micro e pequenos empresários que estão nos assistindo é o Sebrae tem toda uma estrutura ele está preparado nós temos inúmeros processos de capacitação de consultoria voltados para a inovação que isso tudo está à disposição do empresário né e esta parceria com a Fiesc ela faz com que a gente se complete né com conhecimento com inteligência com know-how com expertise então acho que isso é o mais importante de se falar aqui muito bem obrigado Felipe são orientações importantes nós já temos uma pergunta no chat aqui mas antes de fazer a pergunta eu gostaria da participação do Júlio ele que é do ramo da tecnologia e falar um pouquinho aí sobre a questão da tecnologia né você que é do setor de como que a tecnologia pode auxiliar as empresas né melhorar o seu desempenho aí junto ao comércio internacional então Adelino esses processos né eu vejo assim que as empresas elas querem entrar no mercado seja ele nacional ou internacional mas em algum momento ela começa a pecar em alguns processos internos em especial eu vejo infelizmente alguns empresários ainda querendo fazer gestão como há 20 anos atrás e não é mais possível isso totalmente diferente hoje nós temos que ter o mindset que a gente fala muito né a gente fala muito de transformação digital né mas o mindset a configuração cerebral ainda ela é analógica ela não é ainda o mindset voltado já para o digital então eu percebo assim que esse preparo né foi muito comentado pela dona Maite com relação a capacitação estar preparado para esse mercado o senhor Arnaldo falou de equilíbrio desses mercados tanto quanto externo quanto 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 ao interno manter essa esse jogo de cintura essa maturidade o Felipe falou de processos também muito bem azeitados a empresa precisa estar muito redondinha ela não sei se está exportando né ou importando mas ela tem que ter a cultura de fazer com que isso realmente aconteça e a tecnologia ela vem justamente para agilizar esses processos né para otimizar o tempo ganhar tempo tornar-se mais competitivo mais produtivo então mas eu percebo ainda que principalmente o médio e o pequeno empresário eles ainda precisam ter um pouquinho mais de mudança do seu comportamento e gerar uma cultura interna voltado para uma transformação digital que hoje ainda é uma certa barreira tá aquele famoso ah sempre fiz isso do jeito desse desse sempre nesse modo dessa maneira porque que eu vou mudar mas essa mudança ela é muito importante porque porque quando você vai trabalhar no mercado externo você vai competir com o mundo e lá fora né eles buscam constantemente melhorar os seus processos tornar as empresas mais competitivas existe uma cultura de competitividade é como se fosse um atleta né ele trabalha em alta performance então não existe um grande desafio dentro das empresas de trazer essa cultura só que essa cultura ela é construída de cima para baixo tá no meu entendimento e se a se o staff maior da empresa ainda não aderiu a essa cultura a essa sensibilidade não tem essa sensibilidade ainda dificilmente você vai trazer para todos os níveis da empresa então eu vejo assim que nós temos uns grandes desafios né não é tão fácil assim você estar estruturado para internacionalizar sua empresa mas temos né que o próprio Felipe comentou o Sebrae está à disposição né o Sebrae tem grandes profissionais hoje que estão totalmente preparados para realmente fazer um grande trabalho dentro das empresas eu tenho uma startup né também uma outra empresa uma segunda empresa ela tem três anos como eu comentei no início nós participamos de um projeto dentro do pelo Sebrae que é o Startup SC nós somos selecionados nesse projeto e assim ó altíssimo nível profissionais de altíssimo nível mas o empresário também tem que ir a campo buscar essa ajuda ele precisa dessa ajuda porque sozinho internamente ele não vai conseguir legal obrigado Júlio né como a gente sempre diz né a parte digital né a parte de estar presente nas mídias é muito importante né uma coisa não substituir a outra né o contato físico né tem que ter em paralelo a questão digital cada vez mais qualificada e personalizada né e quando eu falo Adelino a pandemia foi acelerada né e quando eu falo em digital Adelino não é só na internet nas mídias é transformar a sua empresa o processo dela a estrutura organizacional dela em digital ter essa cultura de que eu preciso ser eficiente naquilo que eu faço por exemplo vamos dar o exemplo do Lima do Lima no Factory né mas tem pessoas que nunca foram para o Lean Office que é trabalhar a estrutura administrativa das empresas compensando muito na fábrica mas dá para trabalhar muito fortemente ainda a melhoria de processos lá na área administrativa legal desculpa de interromper ok tranquilo o objetivo é esse mesmo é um bate-papo informal aí para que todos fiquem bem à vontade agora eu vou fazer uma pergunta aqui daí a senhora Maite responde e aí se o Felipe também quiser complementa o Bruno Gost pergunta qual o caminho a seguir para quem deseja iniciar negócios com o comércio exterior para quem trabalha com o setor de serviços então ele quer saber aí na área de serviços como faria esse processo olha Bruno tem vários caminhos mas antes de mais nada o que nós temos observado no campo da exportação de serviços ela vai muito por duas por dois canais básicos o primeiro que geralmente acontece é pelas startups que são as maiores exportadoras de serviço e as outras empresas que geralmente são corresponsáveis com fabricantes já e que fazem parte da cadeia de valor global da produção das empresas porque elas agregam valor no processo de produção com os serviços que prestam geralmente vão demandadas com essas empresas para a exportação do produto com serviço e lembre que lembremos que já faz algumas décadas pelo menos três décadas você já não vende mais produto que você vende serviço e o setor de serviços cada vez mais tem presença na pauta de exportação a única recomendação que me permito lhe fazer é que o exportador de serviço não pode dispensar o cumprimento das normas e regras que qualquer exportação exige e eu digo isso porque o exportador de serviço geralmente quando se trata de serviços que são no campo da tecnologia digital da inteligência artificial software e companhia limitada eles partem do pressuposto de que eles podem simplesmente eleger o banco para receber o pagamento e que não tem mais nenhum outro compromisso não não é bem assim não o exportador de serviço segue o mesmo processo de se habilitar junto a receita federal de cumprir com as regras cambiais e muito muito relevante que ele tenha uma empresa verdadeiramente estabelecida que celebra contratos de comércio internacional assinados efetivamente e não são uma base de troca de mensagens mas é um campo extremamente enriquecedor e ainda para animar o Bruno devo lhe dizer que nos acordos de última geração como acordo Mercosul União Europeia a respeito da discussão pública que se tem de que ainda não tem uma previsão tão concreta para sua assinatura e entrada em vigência temos um acordo como o que acaba de ser celebrado entre o Brasil e o Chile que é um acordo de livre comércio está no Congresso Nacional para ser aprovado e assim o executivo promulgado no Chile já está promulgado e um dos capítulos mais interessantes desse acordo de livre comércio que é de altíssima geração é justamente o capítulo que abrange toda a importação e exportação de serviços então eu recomendaria que você se aproxime das instituições que tratamos de internacionalização porque os canais para você comercializaram seus conhecimentos ou o processo o que você vende de serviço será muito bem visto no exterior Obrigado senhora Maite alguma complementação Felipe? senão já temos próxima pergunta aí no chat Não, pode seguir vamos para as próximas Adelina A próxima pergunta também é desafiadora fica contigo aí Felipe para ver se se consegue ajudar para quem trabalha no turismo como podemos trazer turistas de outros países para o Brasil Olha Adelino é realmente uma pergunta desafiadora quando a gente fala da internacionalização da forma como todos enxergam exportação importação eu num evento que participei me fizeram uma pergunta sobre um salão de beleza se era possível internacionalizar um salão de beleza e a resposta que eu vou dizer para essa pessoa é assim trazer turistas para o Brasil não estou falando do momento que estamos vivendo no momento atual a gente sabe que isso é complicado é complexo mas isso essa 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 opção essa oportunidade de a gente trazer cada vez mais turistas para o Brasil turistas estrangeiros isso tem também muito a ver com internacionalização e aí é como eu falei uma empresa mesmo que não esporte ou importe ela pode se internacionalizar o que eu quero dizer com isso é nós precisamos melhorar o nosso atendimento nós precisamos melhorar a a infraestrutura que o país tem né mas não só falar de infraestrutura no sentido de governo não é esse meu comentário eu sou bacharel de turismo por formação e posso dizer para vocês que o importante é nós entendermos que nós estamos recebendo um turista nós estamos recebendo quando a gente tem uma empresa e a gente olha para o nosso cliente quanto mais valor a gente dá ao nosso cliente mais esse cliente vira um fiel usuário do nosso produto né então a partir do momento que a gente faz comparativo ao turismo tem uma forma muito simples de a gente trazer mais turistas nós precisamos deixar claro que nós estamos preparados para atender se você viaja no mundo você vai entender que existem coisas padrões que são de nível internacional se você vai para o Japão se você entra num táxi e você não fala japonês e você não consegue se comunicar com o motorista do táxi ele pega o telefone liga para uma central de atendimento e tem uma pessoa da língua que você sugere caso ele não tenha a sua língua ele vai te colocar no inglês ou numa língua que você fale e você é atendido pelo telefone e você diz olha eu quero ir para o hotel tal eu não estou conseguindo me comunicar com o motorista passa o telefone motorista a pessoa do outro lado passa a informação e ele me leva onde eu quero tem experiência melhor do que essa agora será que um turista japonês ou até mesmo uma simplicidade vamos lá um turista americano que fala eu vou à Europa quando eu vou à França à Itália eu tenho que falar a língua deles sim nós estamos no Brasil nós temos que falar a língua de quem está vindo nos visitar nós não podemos exigir que o turista fale a nossa língua existe uma diferença entre língua universal que é o inglês ou o espanhol então acho que o mais importante e eu vou dizer no programa temos uma empresa do segmento de turismo porque ela escutou essa fala que eu fiz dizendo que é para todos uma empresa de turismo no Brasil hoje que ela conseguir mostrar no mercado e aí como o seu Júlio César falou ser bom no digital não é só ter site é você se comunicar é você ter inovação é você realmente mostrar que você está fazendo algo diferente se você consegue se comunicar com seu cliente seja ele aonde ele estiver na língua que ele precisar ser comunicado e você mostrar de alguma maneira que você consegue receber ele de uma forma exemplar com certeza o turista vai olhar para você de uma forma diferente e vamos relembrar que estamos em Santa Catarina um estado extremamente bonito de paisagem com diversidades com oportunidades é uma questão realmente de melhorias processos eu não vou entrar no mérito de infraestrutura não vou entrar nesses méritos acho que nós estamos aqui num bate-papo com empresários então eu estou falando você empresário dono de uma empresa de turismo mostre ao seu cliente que você tem uma infraestrutura para atender para receber ele da melhor maneira possível essa é a forma que você vai fazer com que ele lá fora diga pô vale a pena eu ir até lá eu vou ser bem recebido eu vou ser bem atendido acho que essa seria a visão que eu poderia passar e respondendo a esta pergunta muito bem você respondeu a Cristiane sobre essa questão do turismo e como você destaca que a internacionalização pode ser para todos então acho que para a pequena empresa a pequena indústria dos diversos segmentos tendo uma boa estratégia um bom planejamento ela poderá iniciar gradativamente como o senhor Arnaldo destacou no início um trabalho de planejamento de passos de etapas até se consolidar a senhora Maite na experiência da Câmara de Comércio Exterior da Fiesc nós estamos nos aproximando para que em breve o Felipe faça a apresentação do Go to Market mas antes disso eu gostaria de ouvir a senhora sobre qual é a principal experiência o principal aprendizado dentro da Câmara que poderia ser repassado para os empresários no sentido de motivação vamos para o mercado internacional qual é a principal motivação que a senhora poderia passar nessa experiência toda que a senhora tem nessas reuniões e nessas viagens nessas interações todas mundo afora o que a senhora diria para os empresários para motivá-los a entrar no mercado internacional qual é a sua principal experiência nessa área olha secretário Adelino primeiro gostaria de complementar se me permite a resposta do Galote sobre o turismo para Cristiane porque é um dos temas que mais tem sido debatido nos últimos tempos dado que é um setor que está duramente castigado pela pandemia mas eu gostaria só de deixar aqui uma recomendação na ela de que se inspire no que os países europeus particularmente fazem muito bem que é desenvolver nichos de atuação mostrar não somente as riquezas maravilhosas que nós temos de paisagem de praias enfim tem nicho de atuação no sentido da especialização tem muitos visitantes de outros países que tem vontade de conhecer inclusive fábricas tem inclusive o turismo industrial o turismo empresarial em muitas missões que eu participei os empresários sempre são convidados a visitar fábricas laboratórios universidades então o campo é muito aberto apenas precisa ir no caminho da capacitação como o Galotti mostrou e se especializar escolher um ou dois nichos e trabalhar com eles fortemente para que possa criar uma marca possa criar um nome e dessa maneira crescer olha secretário Adelino a sua pergunta é muito interessante porque quando eu vou pensar qual que é o melhor exemplo ou motivação que eu posso extrair da Câmara de Comércio Exterior posso dizer várias coisas a primeira que o associativismo cada vez mais e na pandemia mostrou claramente isso é o caminho que o empresário deve seguir eu sou uma associativista por natureza mas a minha vida profissional foi feita toda ela na área de comércio internacional trabalhando na entidade de classe de ámbito nacional internacional junto com os concorrentes então essa é a segunda esse foi o segundo grande aprendizado que eu verifiquei que quando eu proponho na Câmara de Comércio Exterior os empresários se unirem com seus concorrentes embaixo do guarda-chuva legítimo e jurídico de uma entidade de classe ele pode discutir assuntos que são comuns e quando você tem um debate de assuntos que são comuns você consegue efetivamente articular as ações que vão ser encaminhadas em benefício do coletivo o terceiro grande aprendizado é que eu sempre me deparo com a dificuldade de que os empresários têm de assumir a necessidade de investir na capacitação e no aprendizado e sempre tem a alegação de falta de tempo e isso não é verdadeiro porque se você não está capacitado se você não tem conhecimento aí o resultado termina sendo um prejuízo e geralmente o prejuízo é financeiro fora das dores de cabeça que lhe ocasiona fazer negócios mal sucedidos de se comprometer e vender e não receber ou de entregar mercadoria que não era que tinha se comprometido então para resumir qual é o melhor aprendizado qual é o melhor exemplo é verdade a Câmara tem me permitido aprender com os empresários que a melhor forma de fazer é você se unir com os empresários do seu setor ou do tema que é comum e nesse caso internacionalização pensar refletir analisar e tomar decisões sempre buscando o bem comum tudo que você faz esse benefício coletivo é sempre muito melhor do que quando você busca um benefício individual obviamente que sempre teremos ações que são individuais legítimas de cada empresa isso não não significa que não que não haja necessidade muito pelo contrário cada empresa tem as suas peculiaridades e a sua necessidade de ações públicas mas quando você trabalha no coletivo e a Câmara de Comércio Exterior é um exemplo disso e a pandemia mostrou claramente quanto que nós conseguimos colaborar com os empresários para destravar processos que eles tinham em alguns órgãos como o MAPA o Ministério da Agricultura ou então em Brasília ou nos portos aeroportos enfim mas tudo isso por quê? porque a Câmara aglutina o setor empresarial catarinense e comércio exterior com uma ramificação internacional bastante forte então o secretário Adelino fica aqui também um convite aos empresários que nos assistem para nos procurar e aderirem a participar fortemente em nossas instituições muito obrigado muito bem obrigado senhora Maite eu acho que foi em cima do lance o seu comentário nós temos aí né Júlia associação empresarial senhor Arnaldo nós temos a Fiesc aqui local né através dos sindicatos patronais temos o Sebrae né que podem realmente auxiliar aqui mais localmente falando né e realmente essa questão de associativismo de cooperação é muito importante nós precisamos estar unidos para superar as dificuldades acho que esse é o grande desafio por isso desse bate-papo aí né então eu passo agora a palavra para o Felipe Galotti né o gerente de internacionalização do Sebrae para que faça aí os comentários e apresentação do projeto Go to Market para que todos que estão nos acompanhando aí conheçam um pouquinho sobre esse programa só lembrando que nos últimos cinco minutinhos ali Felipe nós vamos deixar aí uma palavra aberta aí para as considerações finais do do senhor Arnaldo do Júlio né de todos aí para fazermos o fechamento maravilha maravilha Bom eu acho que eventos como esse eles são de de extrema de extrema importância porque a palavra internacionalização ela ela tem um um peso né e até mesmo uma complicação por muitas vezes ser sempre usado focado na exportação né direcionado a esse tema e o que a Fiesc e o que o Sebrae em conjunto decidiram fazer foi o programa Go to Market né a Fiesc tem o Intercomp como a dona Maite falou o Sebrae tem o SC mais global né ambos programas das entidades distintos que atuam com essa temática o conjunto disso foi o Go to Market o que é o Go to Market tá é simples também de acessar sebrae.sc barra SC mais global dentro desse endereço tem uma é uma landing page com todas as informações com todos os detalhes mas aqui para quem está nos assistindo nos acompanhando né para compreender o programa tem duração de um ano ele iniciou agora em junho de 2020 ele vai até junho de 2021 são 30 encontros os encontros acontecem de duas a três vezes por mês das oito da manhã às nove da manhã como funcionam esses encontros são temas né nós começamos no dia 3 de junho com o Beabá do Go to Market ou seja o Beabá da internacionalização falamos sobre marcas e patentes com o senhor Araquem Alves do INPI tivemos a participação do Alexandre Dávila também da Fiesc mas proprietário da Cebra tivemos participação do Everton Hubert que é CEO da Agrenes um elenco que foi construído aí entre Fiesc e Cebra em conjunto para trazer essas temáticas de uma forma construtiva né o nosso objetivo é que esse conteúdo o empresário ao assistir essa palestra a ele ter acesso a esse conteúdo ele olhe para dentro da sua empresa eu acho que o Júlio César fez um comentário que ele participou do Startup SC sensacional um excelente programa mas o empresário precisa buscar essa informação ele precisa fazer a procura também o que a gente está desenvolvendo em conjunto é isso então a hora que o empresário ele se inscreve no programa ele vai passar por uma avaliação de maturidade inteligência da Fiesc desenvolvido ali pela equipe da Dona Maite e alguns outros especialistas essa avaliação de maturidade vai dar um score ele vai fazer uma análise da estrutura da empresa nesse momento lembrando que essa avaliação ela é feita no começo ao meio e ao final do programa porque a gente quer acompanhar realmente esse crescimento do empresário essa avaliação de maturidade ela gera um plano de ação esse plano de ação é uma trilha com inúmeros remédios inúmeras informações que existem no mercado para que o empresário melhore o seu processo de internacionalização e aí claro os 30 conteúdos que nós estamos inserindo ele ao longo do ano que vão dando mais elementos para que o empresário olhe e diga eu não tenho registro da minha marca opa quem pode me ajudar o Sebrae pode ah eu preciso fazer um planejamento estratégico da minha empresa ele vai ver uma palestra sobre isso o que é um planejamento estratégico internacional nós temos pessoas capacitadas empresas credenciadas no Sebrae para estar oferecendo esse tipo de serviço ah eu preciso adequar a embalagem do meu produto porque o mercado que eu estou buscando exige isso Sebrae Tech é um serviço também do Sebrae no qual a gente pode fazer esse ajuste então nós trazemos o conteúdo despertamos as dúvidas no próprio empresário e entregamos soluções em conjunto Fiesc e Sebrae para que o empresário construa essas melhorias dentro da empresa dele mas isso sempre batendo na tecla da competitividade sempre fazendo ele olhar não só para o mercado externo mas também olhar para o mercado interno nós temos algumas ações que já estão acontecendo paralelas porque o programa foi criado pela Fiesc e pelo Sebrae nós íamos para divulgação e para campo com um programa totalmente presencial fomos pegos de surpresa pela pandemia como todos tivemos que nos reinventar e construímos o Go to Market um programa 100% EAD que permite inclusive empresários de outros estados como nós temos hoje participar temos a parceria dentro do programa da ACAT Associação Catarinense de Tecnologia da ACAT Associação Catarinense de Supermercados a FASISC a FAESC a FAMPESC FCDL FEComércio e o Governo do Estado na figura da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Secretaria de Articulações Internacionais e claro nossa co-realização com a Fiesc além dos conteúdos além da avaliação de maturidade do plano de ação nós temos também uma parceria com a Embaixada Americana aonde nós estamos oferecendo para todos os inscritos no programa um curso de cinco semanas também em EAD com o auxílio de um professor nativo americano nós sabemos que a língua é extremamente importante para quem quer se inserir no mercado internacional e aí nós procuramos provocamos a Embaixada Americana temos aí o cônsul como nosso parceiro nesse sentido nos apoiando e dando essa entrega a mais temos mais algumas coisas que estão sendo desenvolvidas rodadas digitais de negócio buscando algumas outras alguns outros elementos para engrandecer cada vez mais o programa e eu fico assim a única coisa que me resta que até para mim não me prolongar muito é eu falei que o programa iniciou em junho pode ser que tenha alguém aqui perguntando poxa mas como eu faço eu vou entrar agora e não vou pegar o que já passou todos os nossos encontros são devidamente gravados nós temos hoje inclusive tivemos quatro cinco empresários que se inscreveram eles estão recebendo o link de acesso desse material eles vão acompanhar os vídeos gravados amanhã nós temos inclusive um momento do programa que eles já participam então assim nós elaboramos realmente toda uma estratégia para que o empresário independente do momento em que ele entre ele vai ser atendido tá então eu acredito que se alguém tiver alguma dúvida alguma coisa que eu posso não ter sido tão claro fiquem à vontade de me perguntar reforço Adelino mais uma vez aqui a minha gratidão de estarmos aqui falando debatendo sobre esse tema né eu queria mais uma vez agradecer o senhor Arnaldo o senhor Júlio dona Maitê e é isso eu estou à disposição aqui para solucionar se alguém precisar me acessar é muito fácil através do próprio Sebrae para chegar em mim conversar comigo dona Maitê a Fiesc eu sei também que a gente está sempre aberto é o que mais a gente tem feito conversar com os empresários realmente tentar mostrar para esse empresário que não é um bicho de sete cabeças que a internacionalização não é algo tão complexo assim ele é simples a gente só tem que interpretar ele como um processo a ser desenhado muito bem Felipe obrigado pelas informações né nós sabemos aqui que localmente nós podemos contar com o Calico né o Sebrae para detalhar mais informações se forem necessárias né e desejar aí assim a importância de desdramatizar esse processo né parece que quando se fala em exportação tem que saber falar inglês e falar o alemão para ficar parece distante e difícil mas com toda essa ajuda com todos esses treinamentos com toda essa orientação aí eu acredito que fica fácil de nós avançarmos dona Maite passo a palavra para a senhora também para que faça aí as considerações sobre o projeto e as considerações finais aí a motivação final aí para o nosso público muito obrigada secretário Adelino primeiro dizer da nossa satisfação na Fiesc pela parceria com o Sebrae é um programa que como o Galotti falou nos deixa muito orgulhosos nós temos participantes brasileiros e não brasileiros que estão na Espanha no Canadá no México que mostra claramente que a língua que tem que se falar secretário Adelino é a língua do aprendizado a necessidade de você reconhecer que tem que aprender todos os dias todos os dias nós temos que nos reenergizar com novos conhecimentos temos que trabalhar essa transformação digital a que se referiu o Júlio César com muita propriedade ela faz parte da nossa necessidade de aprendizado e não é fácil para ninguém não é somente considerar que criança adolescente aprende ser uma pessoa hoje profissional com conhecimentos digitais exige conhecimento aprendizado mas também vale para qualquer outra área de atuação e dizer também de nosso agradecimento o sistema FIESC agradece a oportunidade que nos foi dada de participar desse evento estamos absolutamente certos de que a cada vez que nós temos oportunidade de compartilhar conhecimentos e experiências sobre comércio internacional nós estamos contribuindo pelo menos para instigar o empresário a pensar na necessidade de incluir a internacionalização nas suas estratégias de atuação porque o nosso mantra é um só se o empresário não está preparado para enfrentar o concorrente externo que já está no mercado brasileiro e que tem que enfrentá-lo no mercado que é da sua legitimidade porque próprio então nós temos que colaborar cooperar com ele para que ele aumente essa competitividade ele possa efetivamente vencer essa concorrência externa no mercado brasileiro e aí ele estará apto a vender em qualquer país do mundo então fica aqui a nossa recomendação de contar com a internacionalização com as nossas instituições e a grande motivação secretário Adelino é que assim como pessoas as empresas têm que crescer para ser perpetuadas caso contrário morrem na primeira curva e nós não queremos que isso aconteça com nenhuma empresa queremos ver o setor empresarial catarinense cada vez crescendo mais estou a inteira disposição no sistema FIESC um grande abraço a todos fiquem com saúde muito bem muito obrigado Júlio quais as suas informações finais para o nosso público e como presidente da associação empresarial bom Adelino primeiro eu quero agradecer participar desse evento fantástico com pessoas fantásticas Felipe Dona Maite o senhor Arnaldo você também nosso secretário agradecer ao SEBRAE temos grandes desafios pela frente até em virtude de tudo que a gente vem passando mas o empresário não só o brasileiro mas em especial o empresário catarinense tem uma força muito sobrenatural vamos dizer assim é um empresário realmente que faz a grande diferença no mercado seja nacional ou internacional então a nossa associação a Associação Empresarial de São Bento Sul ela está à disposição do SEBRAE conversei hoje com o Calico por telefone nós estamos nós somos muito parceiros do SEBRAE a própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Bento Sul nós temos uma parceria muito forte com vocês também então a própria Fiesc enfim todas essas entidades elas têm um grande peso nesse movimento então como última mensagem eu gostaria de deixar algumas palavrinhas aqui como cocriação é uma palavra muito interessante dentro das startups isso a gente pode levar para o mundo empresarial da empresa tradicional da indústria tradicional fala muito sobre associativismo mas aquele associativismo realmente assim que as pessoas querem ajudar elas querem colaborar talvez aí é algo que a gente tem que começar a resgatar um pouco mais talvez em virtude de nós nos envolvermos com tantas outras ações dentro das dentro das nossas empresas a gente acaba esquecendo um pouquinho de ajudar a pessoa que está do nosso lado mas esse é um papel que a gente vem resgatando muito fortemente aí nas nossas entidades e isso com certeza vai dar um resultado muito importante processos sempre evoluindo é inquieto é estar inquieto o tempo todo aí você vai chegar na excelência aí você entra num padrão como o Felipe falou é um padrão internacional se você tem excelência naquilo que você faz se você tem excelência naquilo que você entrega você está criando um padrão internacional e isso também vai reduzindo o gap para você internacionalizar a tua empresa mas sem mindset sem mudança de mindset para o digital esqueça não venha com analógico porque ele não vai rolar e aí mais um ponto que a dona Maite também colocou que é a questão do aprendizado o empresário seja ele um grande empresário um médio ou um micro empresário se tem algo que ele não pode parar na vida dele é aprendizado a vida dele é o tempo todo em movimento em conhecimento estar norteado de pessoas inteligentes também eu sempre brinco com a minha equipe eu prefiro ter pessoas muito mais inteligentes do que eu eu prefiro que a minha equipe seja a melhor eu que seja talvez o pior da equipe porque eu tenho certeza absoluta que com o conhecimento deles nós vamos chegar em lugares talvez que a gente nunca imaginou que a empresa chegaria então é essa mensagem esse último recado que eu gostaria de passar para todos a Associação Empresarial do São Bento Sul reforça está à disposição parceiros muito fortes do SEBRAE da FIESC da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e juntos a gente vai realmente alcançar novos patamares de excelência para os nossos micro e pequenos empresários obrigado uma boa noite a todos valeu obrigado Júlio pelas informações e considerações senhor Arnaldo Ribio ok eu não poderia deixar aqui que inicialmente agradecer pela oportunidade que eu tive de poder participar desse evento eu acho que mais uma vez aprendemos que nem foi dito aí a gente a cada momento que participa de um evento a gente sai dizendo que aprendi mais alguma coisa e devo dizer de que endossar muita coisa que foi dito aqui principalmente pela dona Maite pela FIESC pelo trabalho que a FIESC vem fazendo em prol do empresário catarinense e também pelo empresário aqui do Planalto Norte quero também aqui agradecer a presença do Galotti que é o gerente internacional do SEBRAE e Galotti eu só queria endossar uma coisa que você falou com muita clareza de que tanto a FIESC quanto o SEBRAE eles estão sempre disponíveis com equipes preparadas para poder orientar o empresário de um modo geral e deixo aqui um depoimento dizendo a todos que estão nos assistindo de que São Bento do Sul setor moveleiro quando começou a fazer suas exportações lá nos anos de 1990 1985 por aí nós criamos na época um consórcio de exportação acompanhado pelo SEBRAE na época onde o SEBRAE organizou esse consórcio fez inclusive a divulgação do nosso trabalho lá no exterior trouxe inclusive um cliente aqui para o nosso Rio de Janeiro São Bento do Sul e nós aqui na época que éramos em 15 empresas que participavam desse consórcio nós fizemos uma exportação lembro hoje dividido entre 6, 7 empresas onde cada um fez um tipo de imóvel onde é que nós podíamos embarcar na época 4, 5 contêineres fizemos um embarque inicial que foi uma festa na época e aí as empresas usaram por um bom tempo o SEBRAE até que cada um adquiriu os conhecimentos que sejam para poderem andarem sozinhos e aí sim foi que surgiu a exportação de imóveis aqui na Adjante São Bento mas foi todo o trabalho feito via SEBRAE então a gente percebe hoje que as nossas entidades tanto SEBRAE quanto a FIESC tem hoje pessoas altamente capacitadas para poder orientar e ajudar os empresários se assim eles desejaram e devo dizer inclusive deixar aqui uma mensagem se não quiserem entrar em contato virar para conservar com a FIESC em Florianópolis a vice-presidência aqui em São Mento está à disposição tenho certeza absoluta que se nós não pudermos responder nós vamos pedir auxílio para a nossa grande mãe FIESC em Florianópolis que vai nos orientar e vai transmitir todas as informações necessárias então que nem foi dito hoje aqui o empresário ele tem que buscar informações ele não pode pensar que ele não deve buscar ele deve buscar sim porque quando nós não conhecemos alguma coisa nós buscamos e acho que nós temos uma 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 preocupação às vezes de não fazer muitas perguntas mas nós temos que aprender uma coisa quando não se tem não se conhece se busca informação e nós vivemos a cada dia aprendendo mais a cada dia que faz aprendemos uma novidade e essas entidades tanto a FIESC quanto a SEBRAE eles estão acompanhando passo a passo o que está acontecendo no mercado tanto nacional quanto internacional então deixa essa mensagem busque informações não espere a informação não vem sozinha ela deve ser buscada e foi muito bem colocado aqui com bastante clareza por isso que eu tenho aqui que parabenizar tanto a dona Maite quanto ao Felipe Galotti pelas informações que eu trouxe das duas entidades quero também aqui cumprimentar o Júlio pelo conhecimento que ele tem dentro da área que ele atua eu acho que é uma nova modalidade de trabalho que ele inclusive nos apresentou que é bastante importante que nós temos que pensar hoje que nós temos que quebrar um pouco essa ou deixar de lado o sistema antigo e utilizar o sistema hoje mais moderno que existe a nível mundial e por último também cumprimento aqui o nosso secretário Adilino que muito bem soube conduzir esse trabalho nessa noite de hoje e acredito eu que nós com isso aí conseguimos transmitir e deixar uma boa uma boa mensagem àquelas empresas que eventualmente querem ingressar no mercado internacional e com isso então termino me colocando à disposição se for necessário estamos aqui à disposição na vice-presidência de todos os empresários aqui do Planalto Norte e se tiver eventualmente algum que queira buscar informações de outra região também não tem problema estamos à disposição me sinto muito orgulhoso em poder participar de uma organização como a Fiest com todo esse esse know-how de trabalho que tem feito e tem trabalhado através do nosso presidente Mário que muito tem se dedicado sempre pensando na empresa no fortalecimento da empresa catarinense muito obrigado e me despeço então agradecendo mais uma vez a todos uma boa noite a todos uma boa semana para finalizar muito bem obrigado senhor Arnaldo agora conversando com todos e fazendo o fechamento o feedback foi excelente todas as informações que eu vi no chat lá parabéns a todos que foi muito bem elogiado e é importante esse tipo de iniciativa em nome da Prefeitura Municipal de São Médio do Sul da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo eu agradeço a aceitação de convites do Júlio que está conosco do senhor Arnaldo sempre estamos nessa parceria procurando estimular e motivar para que todos trabalhem unidos em prol do desenvolvimento da nossa cidade ao Felipe que também trouxe essas informações importantes através do programa Go to Market do Sebrae em parceria com a Fiesc a realização da Fiesc em conjunto com o Sebrae e se alguém tem alguma dúvida ainda a agência de articulação de São Médio do Sul aqui através da pessoa do Calico está à disposição para uma conversa uma visita ou um detalhamento sobre o programa para que as pessoas possam acessá-lo então realmente foi uma troca poderia ficar mais tempo aí trocando informações conversando foi riquíssimo foi uma honra trabalhar com vocês e espero que todos que estejam nos ouvindo estejam motivados em colocar no seu planejamento nas atividades da sua empresa e pensar nessa cooperação que nós temos toda a infraestrutura local para atender e com isso quem sabe em breve futuro também acessar o mercado internacional e para quem já está no mercado internacional crescer cada vez mais e auxiliar no desenvolvimento econômico da nossa cidade que é o que nos interessa e que nós vemos como uma estratégia importante para a qualidade de vida agregar valor e renda para todos os somentenses então mais uma vez Felipe muito obrigado Dona Maitê muito obrigado Arnaldo muito obrigado Júlio muito obrigado todo mundo voluntariamente aí numa noite fria à disposição aí para passar essas relevantes informações ao nosso público assim nós encerramos então uma boa noite a todos e até uma próxima oportunidade tchau 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 tchau